O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano! Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa. Acabamos de ter aí uma dobradinha da sequência didática de matemática e vamos dar continuidade aos estudos aí dessa terça-feira com a aula de português. Vamos ver a habilidade da aula de hoje? Título da aula, termina com L ou com U? Disciplina, língua portuguesa, quarto ano, professora Joyce, acompanhada do intérprete Andrei, aí. Então, código da habilidade EF03LP02A. Grafar corretamente palavras com correspondências regulares morfológico-gramaticais. U em verbos e L. AM ou AM e ão em verbos. Então, semana passada nós tivemos uma aulinha referente a isso aí com a professora Regiane. Falamos das terminações dos verbos INHÃO, INHÃO, passado, futuro. Então, ficamos focadas nos verbos. Mas e agora essa terminação L ou U? Será que também tem um jeito mais fácil de identificar quando a gente vai grafar corretamente e escrever corretamente as palavras? Então, vamos para as reflexões iniciais. Aqui, hoje eu trouxe um texto para vocês aí por meio de uma fábula. A gente vai observar aí a escrita das palavras. Hoje não terá compreensão do texto, apesar de ser uma fábula bem interessante. Vamos observar a escrita, a grafia das palavras. Então, vamos ver aí. Para os professores aí, habilidade EF03LP02A. Então, peço o auxílio aí dos professores para propagar a habilidade da aula de hoje. Vamos à leitura. As árvores e o machado. Então, é uma fábula, tá pessoal? Um machado de aço havia sido forjado e estava sem o cabo. Por isso, não conseguia cortar. Foi então até o bosque e pediu às árvores que uma delas lhe desse um cabo. As árvores mais encorpadas se negaram a fornecer o material e mandaram a oliveira, que era mais franzina, fazer esse papel. Assim que ficou completo, um homem pegou o machado e começou a fazer madeira e, com isso, a destruir todo o arvoredo. Comentou, então, o carvalho com o freixo. É nossa responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo. Olha só que fábula curtinha, mas de grande ensinamento, hein, pessoal? E a moral dela está implícita. Apesar aqui que no finalzinho dá para você entender mais ou menos. Então, vamos só retomar aí, para quem não ficou muito claro, porque é uma linguagem um pouco mais rebuscada. Essa fábula está aí no Ler e Escrever de vocês, do quarto ano. Volume 1. Então, era um machado que foi construído a parte de aço e não tinha um cabo. Logo, o cabo é de madeira. Ele foi pedir para as árvores, ajudar ele a construir, a ter um cabo para ele ficar inteiro. Só que elas não pensaram nas consequências. E elas, as mais velhas, as mais encorpadas, as mais difíceis de serem cortadas, pegou e falou, vai lá naquela que tem o caule mais fino. E aí ele foi, pegou e fez o seu cabo. Logo, esse material completo, esse machado completo, o lenhador começou a utilizar para destruir a floresta. E aí, ia destruir as árvores mais antigas, como as mais novas, todas iam sofrer as consequências. Então, essa é a moral da história aqui. É nossa responsabilidade por esse mal, a destruição. Porque entregamos a nossa irmã mais fraca ao inimigo. Então, vou até frisar aqui para vocês. Olha só. Se elas não tivessem dado a dica de qual era a mais franzina, que tinha o caule mais fácil, que seria a oliveira. Se elas talvez tivessem ficado quietinhas, não tivessem dado essa dica, ele não teria completado o cabo e a destruição não seria tão rápida de acontecer. Então, legal essa fábula, né? Mas o que vamos olhar hoje atentamente é para as palavras. Vocês perceberam que tem algumas palavras em destaque? Então, vamos lá aqui de novo ao texto. Vou até mudar de cor aqui. Já estão em destaque, porém eu vou sinalizar um pouquinho mais. Olha só. A palavra pediu, com terminação em U. A palavra material, com terminação em L. A palavra papel, com terminação em L. A palavra ficou, terminação em U. Começou, que termina com U. Comentou, também terminada em U. E pegou, também terminada em U. O que será que essas palavras têm relação, hein pessoal? Olha só, todas estão grafadas corretamente. Então, vamos observar qual a regularidade dessa grafia. Olha só, os alunos, a Ana Maria e o aluno Jefferson, parabéns por estarem assistindo a aula. Alunos da professora Rosana, isso mesmo. Quero vocês acompanhando aí, realizando os registros, pois é muito importante esse processo das aulas não presenciais. Como eu sempre falo, vocês vão ver toda a diferença depois que nós retornarmos. Então, continue aí motivados, registrando e com o material em dia, com as atividades em dia, entrando em contato com seu professor de classe. Tudo isso é muito importante para vocês. Então, podemos observar que tem uma regularidade. Algumas palavras terminam em U e outras terminam em L. Vamos aqui ao quadro. Olha só. No texto, observamos que algumas palavras terminam em L e outras terminam com U. Vamos discutir sobre essas terminações? Então, pessoal, a palavra pediu. Olha só, a professora Cláudia já antecipou a dica que eu ia dar. Palavras terminadas em U são verbos. Então, retomando aí, pessoal, vocês lembram o que são os verbos? Pensa aí um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui no chat, os professores concordando, que essa é uma ótima dica. Isso mesmo. A professora Shirley colocou outra dica, que geralmente as palavras terminadas em L podem ser substantivos. Podem ser também substantivos. Os verbos não terminam em L. Olha já que dica legal. Então, pediu, vem do verbo pedir. Verbos são ações. Então, eu estou praticando a ação de pedir. Então, pediu é um verbo no passado. Então, ele termina em U. Então, vamos indicar aqui que ele é um verbo? Então, vamos indicar que ele é um verbo. Vamos ver se essas dicas que os professores deram vão ser referentes a essas palavras, vão estar certas. Para vocês verem se é isso mesmo. Material, pessoal, nesse contexto que estava aí no texto. A palavra material termina em L e, no caso, ela não é uma ação. Então, o que ela seria, hein? Será que alguém sabe aí para falar para a gente o que ela seria? Material. Isso mesmo. Material indica um adjetivo. Então, olha só, ela termina em L porque ela não é um verbo. Então, vamos escrever aqui que ela é um adjetivo. Legal. A palavra papel, isso mesmo, professora Ana Paula, me auxiliando aí. Obrigada, professora, adjetivo. A palavra papel também termina em L. Então, nós sabemos que não é um verbo, é um substantivo. Ok, continuando, a próxima palavra vem da palavra ficou, que é, que vem do verbo ficar. Então, o verbo ficar indica uma ação, logo, é um verbo. Então, vamos colocar aqui. Vou apagar esse S que está mais. O verbo pegou. Pegou também vem do verbo pegar, que também indica uma ação. Por isso, a terminação dele é em U. Então, também vamos anotar aí, pessoal. Pois essas reflexões são muito importantes para a gente poder gravar a regra. Então, começou. Começou, também termina em U. Então, também vem do verbo começar, logo é um verbo. Comentou, vem do verbo comentar, é um verbo e termina em U. Agora, mal, a palavra mal, hein, pessoal? Olha só. A palavra mal, o que seria? Pessoal, essa é bem fácil, hein? O lobo mal das histórias, dos contos, está dando uma característica. Se está dando uma característica, logo é um adjetivo. Ok? Isso mesmo, os professores colaborando aí, como sempre. Muito obrigada. Coloquem o nome dos alunos que estão participando. A aluna Nayar está arrasando. Então, por meio dessa tabela, já podemos ver aí uma frequência, uma regularidade. Olha só. Vou deixar apenas as palavras terminadas em U com a marcação. Olha só. Pediu é um verbo, termina em U. Papel é um verbo, termina em U. Pegou é um verbo, termina em U. Começou é um verbo, termina em U. E comentou também é um verbo e termina em U. Então, acho que já dá para fazer uma relação, uma regrinha aí, hein? Próxima tela. Então, por meio dessa tabela, a gente analisou as palavras e concluiu o quê? Os verbos nunca terminam em L. Olha só que dica boa aí para vocês já anotarem no caderno de vocês. Fazerem um circulozinho aí, pintar com marca texto para ficar gravado aí na memória de vocês. Porque se vocês forem escrever uma palavra, essa palavra for indicar uma ação. Então, você já sabe que você está escrevendo um verbo. E ele estiver no passado, começou, pediu, comentou, você já vai saber que nunca será escrita com a letra L. Olha que dica legal, hein? Se você não estivesse assistindo a aula, você não ia saber. Então, vamos continuar aí. Vamos preencher as lacunas dos trechos das fábulas com as palavras grafadas corretamente entre parênteses. Então, olha só, são pequenos trechos, entendeu? Que a professora retirou. Então, fábulas que nós já trabalhamos aí. Então, vocês conhecem, já trabalhamos compreensão dessas fábulas. Nós retiramos um trecho de cada uma para a gente poder completar e vamos ter palavras entre parênteses. E aí, vocês vão indicar para mim qual que é a palavra grafada corretamente para poder completar as lacunas. Então, vamos focar agora, nesse momento, nos verbos. Então, a gente já tem uma regra aí que já sabemos, uma dica de ouro aí da professora para vocês darem andamento na atividade. As outras palavras, adjetivo, substantivo próprio, preposições, são muitas coisas para ver no momento só. Então, agora vamos focar nas terminações dos verbos, que verbos nunca terminam com U, nunca terminam com L. Sempre terminam com U, ok? Assim fica mais fácil, porque nós sabemos que a língua portuguesa é bem desafiadora, né pessoal? Vou dar uma olhada aí no nome dos alunos que estão acompanhando. Isso mesmo, tem os advérbios, tem um monte de coisa, isso mesmo. Olha só, vamos lá. Beatriz acompanhando, o Davi acompanhando, Ana Lívia acompanhando, Melina, Leonardo, Bianca, Ana. Eu gosto muito de falar os nomes dos alunos que estão acompanhando para eles saberem que eles são importantes. Vocês estudantes é que fazem a nossa aula, então interajam aí com os professores de vocês para eles poderem interagir com a gente. Muito legal. A Laura, isso mesmo, Natália, Caio, Henrico. Olha, quarto ano em peso aí, que legal, fico muito feliz. Então, vamos ao primeiro trecho. Esse trecho é da fábula, o ratinho, o gato e o galo. Então, é só um trecho, viu pessoal? Não é a fábula inteira. Vamos lá. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Saiu, indica uma ação desse ratinho. Então, olha só, será que é com L ou com U? Se indica uma ação, é um verbo. Logo, se é um verbo, saiu com U. Isso mesmo, a professora Bruna colocando aí que os alunos já acertaram. Então, vamos colocar aqui. Nesse momento, vou trocar de cor. Saiu, foi a ação que o ratinho fez. Então, é um verbo, verbo nunca termina em L. Aluno Rafael acompanhando a aula, parabéns. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falava seus amigos. Admirou, olha só, a luz do sol. Então, admirou é uma ação. Se é uma ação, é verbo. Os verbos podem terminar em L? Não, já falamos a aula inteira que não. É a regra essencial que vamos aprender levar dessa aula. Então, ele admirou com U. Opa. Opa. Então, ele admirou a luz do sol. E aí, pessoal, a palavra sol, o que seria? Será que é uma ação? O que seria a palavra sol, hein? Olha só, o aluno Bruno dando um show aí, aluno da professora Elisabeth. Legal. Quem sabe me dizer o que seria a palavra sol? Sol é fácil. O aluno Luiz Felipe ligadinho na aula. A palavra sol é um substantivo. Isso mesmo. Olha, só se é um substantivo, pode ser com L ou pode ser com U. Só que o sol vem do verbo ser. Então, nesse momento, nós não queremos indicar uma ação. Nós queremos indicar o que ele admirou. E ele admirou a luz do sol com L. O verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Então, esse foi o primeiro trecho. Fácil, né, gente? Olha a diquinha de ouro, ficou muito fácil. Aqui, essa palavra nem existe. Legal, acho que deu para os alunos copiarem, hein? Vamos lá. Próxima tela. Mais um trecho de outra fábula. A raposa e as uvas. Então, vamos continuar aí. Estava uma parreira carregada de uvas, mas apetitosas e maduras. Cada cacho fazia vir um favo de um, e aí, mel ou meu? Olha só, o favo é de mel, né? Aquele doce que a gente come bem gostoso, isso mesmo. Então, o mel é um substantivo, logo, não é o meu. Eu não estou falando de nada meu, estou falando do mel. Então, com L. Apareceu uma raposa. Então, é a ação que a raposa fez. Logo, é um verbo, verbos não terminam em L. Como as não cobiçaria. Então, como ela não cobiçaria aqueles favos, hein? E começou a fazer esforços e diligências para alcançá-las. Então, a raposa começou, está indicando a ação, logo, é com U. Começou. Estavam muito altas. Por fim, vendo perdidos o tempo e o trabalho, agora reconheço que estão verdes, disse o animal. E aí, animal é um substantivo. Será que é com U ou com L? E essa daí, olha só. Olha só, muitos alunos contribuindo, participando e as respostas já estão vindo. Isso mesmo, animal termina com a letra L. Então, agora reconheço que estão verdes, disse o animal. Não gosto de frutas assim. E foi-se consolada. Então, ela mesma arrumou uma desculpa para ela se consolar. Essa fábula é bem legal. Olha só, os alunos estão acertando, os alunos de Cubatão, olha que legal. Matheus, Nicolas, parabéns a todos os alunos que estão acompanhando. Então, vamos para mais uma aí, que a aula já está chegando ao final. Passa muito rápido. Esse é o trecho da fábula da Lebre e da Tartaruga. Essa fábula é muito conhecida. Olha só, quantos alunos participando. Muito legal, hein, professores? Parabéns. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. E aí, ela fez uma ação. Se é uma ação, é um verbo. Logo, se é um verbo, não termina em L. Isso é o que vai ficar martelando aí na cabeça de vocês, hein, alunos? Vamos lá? Venceu. Uma ação que indica um verbo, logo, não termina em L. Muito simples. Olha só, o aluno Fernando respondeu corretamente, aluno Marco respondeu corretamente. Que ótimo que as interações estão voltando, hein? Olha só. Aluna Sara, Nayara. Que legal, hein? Continuando. E aí, vem para o final, porque essa já é a parte final, o trecho final dessa fábula. Qual que seria a moral? A moral é um substantivo. Logo, poderia terminar com L ou com U. Mas qual que é a grafia correta dessa palavra aí, hein? Aluna Esther. Olha só, já tem gente se adiantando aí da grafia da última palavra. Vamos ver. Isso, olha quanta gente grafando corretamente. Espero que sejam os alunos interagindo com seus professores, hein, estudantes? Isso mesmo. A moral. Então, a grafia correta é com L. Ai, peraí que esse O ficou muito feio. Caneta. Caneta. Vamos arrumar. Isso. Então, a moral dessa fábula, a lebre e a tartaruga, é Nada vale correr. Cumpre partir em tempo. E não se divertir pelo caminho. Olha só que legal, hein? Então, quem lembra dessa fábula sabe que a lebre quis ser esperta, né? Achou que com certeza ela ia ganhar muito fácil, subestimou o adversário, né? E foi tirar um cochilo nessa tartaruga no devagar e sempre, eu gosto mais dessa moral, devagar e sempre atingiu o objetivo e venceu a corrida. Acho que todo mundo lembra dessa fábula, né? Então, legal. E nós atingimos o nosso objetivo, pessoal. Estamos chegando ao final da aula, hoje tivemos oportunidade de grafar corretamente as palavras com correspondências regulares, morfológicas, gramaticais, U em final de verbos. Isso vai ficar marcado para vocês. E é lógico, a proposta é que para vocês confirmarem essa dica da professora, vocês façam uma lista de palavras que terminam em L e outras com verbos terminados em U. E aí vocês vão ver que essa dica que nós professores sempre damos para vocês se confirma. Fica aí também o formulário de avaliação dessa aula sempre, sempre preparada e apresentada com muito carinho para vocês. Beijão, quarto ano, até mais!